Boa noite, meus amigos! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Filosofia, dessa vez sobre Filosofia Medieval e especialmente sobre Tomás de Aquino, principalmente, simplesmente, um dos principais filósofos da História da Filosofia. Sem exageros, sem exageros. Ele é um dos grandes que precisam ser estudados durante várias aulas, vários cursos. Hoje a gente vai fazer a proeza de estudá-lo em uma hora, uma hora e meia. Estão comigo? Já dou boa noite aqui para o Sérgio, para a Nath, para a Fabi, para o André, para a Mauri, para o Astério, que estava aí também, para o Jão. Muito boa noite, galera! E eu tenho uma pergunta especial para vocês hoje. Eu não quero só que vocês coloquem aqui embaixo qual que é o local de onde vocês vêm e o número da aula, tipo Natal, Rio Grande do Norte, 12. Se você já viu 12 aulas, uma aula, duas aulas. Eu quero que você diga uma coisa a mais. Vamos ver se vocês me ajudam nisso. Eu estou na séria dúvida da luz. Estou com uma luz acesa aqui. Essa luz aqui não está acesa, mas eu gostei dessa sombra aqui. Eu gostei dessa sombra aqui. Vocês curtiram essa sombra aqui, desse aspecto do rosto? Bota aí embaixo, se você quiser me ajudar. Vitor, gostei... Eu falo assim, Vitor, não faz a menor diferença. Dá logo essa aula que eu estou esperando. Me ajuda, por favor, e vamos nessa. Vamos lá. Sem mais enrolação, a gente hoje vai fazer o seguinte itinerário. Olha lá. O somário é o seguinte. A gente vai falar de Tomás de Aquino. E para isso, a gente vai dividir a aula basicamente em duas etapas. A primeira, logo em seguida que eu introduzi, vamos falar sobre Escolástica e sobre o funcionamento das universidades, ou das primeiras universidades, digamos assim. Em seguida, a gente vai falar sobre uma obra específica do Tomás de Aquino, a Suma Teológica. E na Suma Teológica, a gente vai falar sobre duas coisas. A primeira, a gente vai falar sobre o problema que o Tomás enfrenta entre o que é metafísica e o que é teologia, ou qual é o lugar de cada uma na divisão das ciências da época, ou se a teologia se sobrepõe à metafísica, ou se a metafísica se sobrepõe à teologia. É uma polêmica propriamente filosófica que o teólogo Tomás de Aquino enfrentou. Em seguida, a gente vai ver a parte mais famosa da doutrina do Tomás, que é as cinco vias para a existência de Deus. Ele tenta dar aqui cinco demonstrações de por que nós deveríamos acreditar na existência de Deus. Então, esse vai ser o nosso itinerário. E, antes de eu ir propriamente para ele, vamos fazer aquelas nossas propagandas. Momento Jabá. Se você enxerga valor no que a gente faz, e, claro, está dentro das suas condições econômicas, eu sempre faço questão de falar que você pode ser o nosso apoiador. Você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar esse vídeo, você pode continuar conosco no canal. Também você pode apoiar a partir de R$ 5,00, lá no Catarse. O endereço está tanto aqui na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Pode ser nosso apoiador por a partir de R$ 5,00. A gente vem crescendo com o número de apoiadores, e é graças a vocês, apoiadores, que a gente está aqui conduzindo esse curso gratuito de História da Filosofia. Mas se você não pode, se você não tem condições econômicas, e ainda assim quer curtir o que a gente produz, tenha o nosso canal do Instagram, nossa página no Instagram, onde a gente responde perguntas diárias nos stories que vocês mandam. A gente está fazendo isso todo dia, eu e a Evelyn. E também tem ali alguns posts e algumas lives que eu faço ao vivo. Nesse quesito especificamente, eu estou fazendo lives ao vivo, aos sábados, às 5 da tarde, com a professora Fabiana Lessa. A professora Fabiana é professora de Filosofia aqui do Rio de Janeiro. A gente está discutindo sempre aos sábados, às 5 horas, as dúvidas que ficam da aula do dia anterior, ou seja, desta aula aqui. Então amanhã a gente vai discutir às 5 horas no Instagram sobre Tomás de Aquino. Então te convido, é gratuito, é só chegar lá, aparecer e assistir. Se você quiser também, nós temos um grupo no Telegram. O endereço de tudo isso que eu estou falando está aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário, onde a gente coloca ali conteúdos que não conseguimos colocar nas outras plataformas e também alguns extras, digamos assim. Então se você quiser ter um contato direto com a gente, te convido a entrar no Telegram também. Certo? Então vamos nessa. Ah, esqueci de falar da pesquisa. Nós temos uma pesquisa rodando, que é gratuita. É só para você dizer o que você gosta do que a gente faz, o que você gostaria de ver, se você gostaria de sugerir alguma pauta, se você quiser nos colaborar com a gente, você pode responder essa pesquisa também. O endereço, repito, está aqui embaixo. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Tomás de Aquino. Vamos falar sobre Tomás de Aquino. E olha lá. A gente pulou vários séculos aqui, você percebeu? Porque na última aula a gente falou sobre o último dos romanos, que era o Boécio. E a gente falou ali talvez com o pai da Escolástica, que é o Santo Anselmo, ou simplesmente Anselmo de Cantuária. Só que passou muito tempo, desde o Anselmo até o Tomás de Aquino. Esse tempo, o que aconteceu nesse tempo? O que aconteceu nesse tempo? Bom, a filosofia se fez majoritariamente depois do Boécio. Entre o Boécio e o Anselmo já tem um tempo. A filosofia entre o Boécio e o Anselmo não floresceu muito. O Boécio morre ali antes dos anos 1000, bem antes, dos anos 800 quase. E o Anselmo só nasce no ano 1000 para frente. O Anselmo ainda está numa época em que não há o que a gente hoje considera em história como um renascimento, ou início de um renascimento urbano na Idade Média. É onde a Idade Média floresce mesmo. O Anselmo está vivendo numa época em que a filosofia se dá principalmente nos mosteiros. Os mosteiros, ou os monges. A filosofia grega passa por um tempo de declínio, a filosofia grega e romana, nessa parte da Europa medieval. E ela fica com os árabes. E tem vários árabes importantes que nós não vamos ver no curso, infelizmente, por falta de cronograma. A gente fez um cronograma e, infelizmente, não vai dar para abarcar filósofos árabes importantes, como o Averroes, como a Vicena, o Maimonides. Esses caras, todos eles, ficaram concentrados na filosofia grega, principalmente a do Aristóteles, quando os cristãos na Europa não se interessavam por isso. Então, muitas obras do Aristóteles foram primeiro traduzidas para o árabe e vieram para a Europa, de modo que os latinos traduziram Aristóteles do árabe para o latim, primeiramente, olha que curioso, e depois traduziram o Aristóteles do grego para o latim, para você ver o nível de importância dos árabes na preservação dessas obras, enquanto os latinos tinham, de certo modo, banido os estudos dos gregos. E a importância vai ser sentida, inclusive, no Tomás de Aquino, que é, talvez, o maior filósofo desse período aqui da Idade Média, depois do Agostinho, obviamente, que não é bem o medieval, como você já sabe da aula do Agostinho. Então, esse período que a gente não falou em aula, propriamente, é um período rico em produção, principalmente islâmica, principalmente islâmica, que vai influenciar decisivamente a reintrodução do Aristóteles nessa parte da Europa latina, nessa parte da Europa cristã. Então, você tem que saber disso para pegar o mínimo contexto. O Aristóteles sai da Europa latina, é isso que eu estou te dizendo, por um tempo, principalmente depois do Boécio, fica com os filósofos árabes, e progressivamente, progressivamente não, ele passa uns séculos sem voltar, e depois ele volta pela mão dos árabes, pela mão dos árabes. De modo que o Tomás de Aquino já está vivendo num contexto em que o Aristóteles já entrou de novo na Europa, e está sendo cada vez mais influente. Só que ele está sendo cada vez mais influente pela mão dos islâmicos, e tem uma par de pensadores que está pensando Aristóteles e filosofia grega com uma influência muito forte desses árabes. De modo que tem gente nessa época aqui, no ano 1224, que é quando ele nasce, século XIII, portanto, influenciada tanto pela filosofia do Aristóteles, que chega, inclusive, a dizer que a filosofia é autônoma à teologia, e, portanto, a realidade pode ser investigada independentemente dos mandamentos divinos. Olha que heresia! Uma coisa que é normal hoje, nessa época da Idade Média, com certeza não era vista com bons olhos, porque se contrariava a ideologia dominante, que era a ideologia cristã, então isso era visto com maus olhos. O Aquino vai pegar esse contexto em que a filosofia do Aristóteles é extremamente influente e vai decidir, em vez de combater pela proibição, pela repressão, ele vai decidir absorver a filosofia aristotélica, a filosofia aristotélica que voltou à Europa pelas mãos dos árabes. Ele é conhecido, portanto, como um filósofo barra teólogo, a gente já discutiu isso na primeira aula de filosofia medieval, e concilia a fé cristã com a filosofia grega, principalmente a filosofia do Aristóteles. Então, é esse contexto que você vai se deparar a partir de agora. Como é que o Tomás de Aquino faz isso, então? Então, vamos lá. Vamos lá. Tomás de Aquino tem o seguinte, de vida e obras. Vamos lá, minimamente a vida do Tomás de Aquino aqui. Ele nasceu em uma cidade chamada Roca Seca, próximo a Aquino, por isso o nome Tomás de Aquino, lá no reino de Nápoles, que hoje é a Itália. Foi ali que ele nasceu. Ele é um frade dominicano, ele é de família rica, como... Não é possível nessa época você ser pobre e, ao mesmo tempo, ter o destaque clerical que ele teve. A mobilidade social da Idade Média, você sabe da escola, é quase inexistente, se é que ela existe. Ele é conhecido pelo pessoal da igreja como um doutor comunis, ou um doutor angélicos, ou doutor angélico, ou doutor de todos nós. Ele é a autoridade, é uma das autoridades máximas da igreja. Ele não é a única autoridade da igreja, mas ele é uma das autoridades máximas da igreja, ainda hoje, ainda que isso seja objeto de discussão de alguns católicos. Mas isso não interessa a gente aqui. Ele é considerado também um santo da igreja, você o conhece certamente como São Tomás de Aquino. Eu optei por tirar o santo aqui. Eu tinha colocado o santo no nome do Santo Agostinho, depois eu me arrependi, devia ter colocado só Agostinho de Ipona, mas tanto faz, na verdade, aqui. Tudo bem, ele é santo, mas esse é o de menos para o que a gente quer estudar dele agora. E tem uma curiosidade, tem uma curiosidade que eu descobri recentemente. Ele tinha um apelido, ele era chamado de Boi Mudo. Eu descobri esse apelido nesta obra aqui, do Anthony Kenny. O Anthony Kenny é um dos historiadores da filosofia mais, enfim, respeitados na academia. E ele tem vários volumes, um deles é só sobre filosofia medieval. E, nesse volume, ele fala brevemente sobre a biografia do Tomás. Lá pelas tantas, fala que na época que o Tomás estudava, ainda, ele era conhecido como Boi Mudo. Ele não explica muito, não, mas eu imagino que seja, dá uma olhada na fotinha, porque ele era gordo, porque ele era gordo, Boi, e também porque ele devia ser muito introspectivo, não era muito de falar. Mas, enfim, eu sei que vocês adoram essas curiosidades dos filósofos, agora vocês sabem o apelidinho do Tomás de Aquino. Beleza, essa é a mini-miografia do Tomás de Aquino, mas vamos para a obra dele. O que ele produziu? Muita coisa, muita coisa. A obra dele é mais gestosa, sim. Ele é um dos caras que mais produziu na história da humanidade, mesmo. Acho que, para igualar a ele, só Aristóteles. Só Aristóteles, em termos de produção, o cara produziu muito, muito. Tem a Suma Teológica, que é a obra mais famosa. A gente vai estudar ela com mais detalhes daqui a pouco. Tem a Suma Contra os Gentios. Ambas as obras são resumos do que a igreja tem a falar, na primeira, sobre teologia em geral, na segunda, tem a falar contra as pessoas que contestavam o dogma da igreja. Tanto os hereges, que eram cristãos, que acreditavam em dogmas que a igreja não abarcava, quanto as pessoas que não acreditavam sequer na Bíblia. Ele tem, também, conjunto de questões sobre as quais nós vamos falar. São, principalmente, obras de debates, dialéticos, sobre pontos controversos da doutrina teológica. Ele também tem obras propriamente filosóficas, principalmente de linguagem aristotélica, uma delas é essa, Enti e a Ciência. Ele tem comentários à obra do Aristóteles, só comentários, e, também, tem escritos filosóficos sociais. Esses a gente não vai ver, faltou um acento ali no O, filosóficos sociais, mas não vamos ver hoje. E, assim, raramente, as pessoas falam sobre isso também. É muito raro falar sobre isso. Mas ele tem uma obra bastante vasta em filosofia político-social, digamos assim. O cara fala sobre isso. O cara era um dos gênios da humanidade, mesmo. Quando eu falo isso, eu não estou brincando. Não estou brincando. Então, essa é a mini obra. Aqui a gente vai se concentrar na primeira, na Suma Teológica. Essa já é vasta o suficiente, e, claro, a gente nem vai falar sobre toda ela. A gente vai falar sobre algumas questões que ela levanta, só para você ter uma ideia de quem foi esse cara e qual é a grandeza dele, filosófica. Certo? Para começar a falar sobre ele, vamos lá. Você se lembra de que eu te falei sobre o que é uma alegoria quando eu te expliquei o que era o Platão e a alegoria da caverna? Lembra? A alegoria é uma representação imagética de um conceito abstrato. É uma alegoria. Ele é um conjunto de metáforas que visa a explicar um conceito abstrato. Certo? Por que é útil trazer quadros, obras de arte, para te apresentar em aulas de filosofia? Porque os quadros são alegorias. Eles são conjuntos de metáforas que explicam conceitos abstratos. Eu vou te trazer dois quadros para você entender esse panorama do Tomás de Aquino. Dá uma olhada aqui. O primeiro quadro é o do jesuíno de Monte Carmelo, lá do século XVIII. E o segundo quadro é do Benozzo Gotzoli, do Triunfo de São Tomás sobre Everhoz. Vamos ver eles no detalhe aqui. Dá uma olhada. Eu quero te mostrar eles na íntegra. Eu não quero te mostrar eles pequenininhos, não. Deixa eu mudar aqui. Vou te mostrar eles inteiros. Dá uma olhada. Primeiro, o do jesuíno de Monte Carmelo. Olha só o que está acontecendo aqui para você pegar o contexto do Tomás. Olha lá. Aqui embaixo, quem é esse cara é nada mais, nada menos que Aristóteles. Aristóteles está escrito nesse mármore que está sobre o pé direito dessa figura. Está escrito ali em grego Aristóteles. E o Aristóteles está segurando na sua mão esquerda um manuscrito, provavelmente simbolizando ali a sua obra. Esse manuscrito está sendo oferecido ao Tomás. Tomás, baseado no Aristóteles, oferece a sua própria obra para uma mulher. Você percebe? Essa mulher é a alegoria da igreja. Essa mulher é a igreja católica. Ela está rodeada por anjos ali. Ali em cima tem uma pomba, uma pomba branca que simboliza o Espírito Santo. E olha, ela está sentada em um trono e ali tem uma série de livros. Esses livros são a obra do Tomás de Aquino. Então, o que essa obra está dizendo alegoricamente? O Alicerce do Tomás de Aquino é o Aristóteles. O Aristóteles baseia a obra do Tomás de Aquino e o Tomás de Aquino dirige sua obra à igreja. Essa é a alegoria aqui montada pelo artista. Ela dá um bom contexto. A outra é a seguinte. É o triunfo de São Tomás sobre o Averroes, que é aquele filósofo árabe que eu falei que nós não vamos tratar aqui, mas que foi bastante importante para que o Aristóteles fosse preservado e voltasse à Europa. Olha o que está acontecendo aqui. O Tomás de Aquino está no centro, oferecendo a sua obra. O coração dele está ardendo, iluminado. Lembra da teoria da iluminação divina? De um lado está o Aristóteles, do lado direito do Tomás e do lado esquerdo está o Platão. Muita gente diz que o Tomás de Aquino é só aristotélico, mas ele tem influência dos dois. Muito mais do Aristóteles, é verdade, mas do Platão também. E ele está sendo representado como, enfim, sobrepondo ao Averroes, que é um filósofo árabe. Ou seja, ele está se sobrepondo a um filósofo que seria um herege, digamos assim, um filósofo que não respeitaria os dogmas cristãos. Essa também é uma alegoria do São Tomás, eu, do Tomás de Aquino, baseando-se na filosofia antiga, sobrepondo-se à filosofia herética. Então, basicamente, esses dois quadros resumem o Tomás de Aquino em termos imagéticos, obviamente. Em termos imagéticos, obviamente. Então, só para voltar para mim aqui. Não é curioso como as figuras pictóricas mostram muito para a gente? Inclusive, se você souber ler essas figuras, elas parecem até filmes, porque elas se movimentam, vai de uma linha para outra e vai compondo uma cena que no teatro da sua mente acaba que se movimenta. Vamos seguindo, vamos seguindo que está interessante. Vamos falar agora, para começar a falar sobre o contexto do Tomás de Aquino, vamos falar sobre escolástica. Porque você se lembra de que, quando falamos de Santo Agostinho, nós falamos de patrística. Santo Agostinho se localiza ali no final da Idade Antiga e o final da Idade Antiga já é cristão. Já é cristão. Só que o começo do cristianismo, final da Idade Antiga, começo do cristianismo, é marcado principalmente por um trabalho dos pais da igreja. Os pais da igreja dão origem à patrística. Patrística. A patrística é o estudo dos pais da igreja, da doutrina dos pais da igreja, tudo isso. Se patrística é um termo-chave para entender o Santo Agostinho ou o Agostinho de Hipona, escolástica é um termo-chave para entender o Tomás de Aquino. Mas o que é escolástica? Bom, a palavra escolástica vem de escola, só que para você entender na íntegra o que é escolástica, dá uma olhada nessa citação que eu tirei deste livrinho aqui. Aliás, esse livrinho eu já te recomendei, ele está aqui embaixo também caso você queira comprar. É um livrinho ótimo, muito curto, muito pequeno, mas preciso e grande parte do que eu vou falar sobre universidade vem dele. Olha essa citação que eu tirei dele. Dá uma olhada. Escolástica. O conjunto de métodos de investigação, de discussão e de ensino típicos da universidade medieval forma o que tradicionalmente se chama de escolástica. Primeira coisa, vamos lá, primeira coisa. Sim, para você que não sabia, a universidade nasce na Idade Média. Se você não sabia disso, saiba agora. A universidade tal qual você conhece nasce na Idade Média. Então, a escolástica é a filosofia barra teologia produzida na universidade medieval. Tá bom. Volta lá, então. O conjunto de métodos de investigação, discussão e ensino típicos da universidade medieval forma o que tradicionalmente se chama de escolástica. Conhecer a escolástica latina é, portanto, reconhecer os principais métodos empregados no período, suas funções específicas e os ideais que eles representam. É decifrar os gêneros retóricos e literários pelos quais os medievais se expressavam. Olha só, você quer conhecer a filosofia feita num determinado período? Então, o que você tem que fazer é o que o o Storr que está dizendo aqui no livrinho? Ou seja, você tem que identificar como é que os filósofos daquela época se expressavam, certo? Como é que eles propunham fazer filosofia? Como é que eles propunham colocar a marcha do pensamento em andamento, em movimento? Então, é isso que a gente vai analisar aqui agora quando a gente for analisar a seguir o modo como se fazia filosofia na Idade Média. E vai ser muito interessante, sabe por quê? Porque você que está na faculdade e você que pretende ir para a faculdade e você que já saiu da faculdade vai entender de onde é que vem essa instituição para a qual você quer ir, onde você está e de onde você saiu. Vamos ver a origem disso tudo e vamos ver o que foi preservado e o que não foi? Você vai descobrir que pouca coisa não foi preservada. A universidade se parece muito e isso não é uma crítica. Não é uma crítica necessariamente não, tá? Vamos ver aqui então quais são esses gêneros retóricos e literários que os universitários medievais, que são os escolásticos, utilizavam para que a gente entenda perfeitamente o que é a escolástica. Vamos lá. Olha só. As universidades surgem ali no século XII, tá? No século XII, na verdade. Eu coloquei século XI e século XIII porque é nesse período que ocorre um período de prosperidade econômica relativa ali na Idade Média. Novas cidades surgem, novas especialidades de trabalho surgem e também novos estudantes, novas pessoas em busca de um estudo um pouco mais especializado e um pouco diferente do que até então os mosteiros tinham a oferecer. Os mosteiros tinham a oferecer somente a teologia. Só que, nesse período, surgem novas demandas por novas especialidades. é nesse contexto em que as universidades surgem. A Universidade de Bolonha, que está aqui em destaque, é uma das primeiras junto com a Universidade de Paris. E aqui eu vou me mostrar um pouco porque eu vim hoje com uma blusa vou tirar aqui vim hoje com uma blusa da Universidade de Salamanca. Salamanca. eu estudei durante um período na Universidade de Salamanca quando eu fazia direito ainda e a Universidade de Salamanca foi uma das primeiras do mundo também. Século qual? Século XII? É, acho que foi século XII. Mas foi depois da Universidade de Bolonha e da Universidade de Paris. Mas foi uma das primeiras. A Universidade de Salamanca fica lá na Espanha lá em Castile e León bem próximo de Portugal já e por isso que eu vim com essa blusa porque está friozinho aqui no Rio de Janeiro mas também em homenagem à Universidade onde eu estudei um período da minha vida. Enfim. Fiz aqui uma de babaca falando da minha experiência acadêmica mas eu queria falar. Bom. Bom. É esse o contexto das Universidades, tá? Esse o contexto das Universidades. E qual era o nível que se tinha até então tanto por curiosidade quanto por enfim, conhecimento? Tinha um nível básico e um nível avançado. as universidades medievais. Como é que era o nível básico? O nível básico era basicamente o que a gente conhece como faculdade de arte que ainda existe em países de origem anglo-saxã por exemplo. Quando eu falo artes aqui eu quero que você se recorde da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre o trivium e o quadrivium. Vocês lembram disso? Trivium e o quadrivium. O trivium e o quadrivium formavam o que hoje a gente conhece como artes liberais artes liberais gramática dialética retórica o trivium e o quadrivium aritmética e geometria música e astronomia. Essa é a faculdade de arte digamos assim as artes liberais não são as belas artes as belas artes são aquelas cultura pintura sabe? Essas são as belas artes as artes liberais são essas que eu acabei de falar essa era a faculdade de arte e aí havia as artes liberais o trivium e o quadrivium aqui a pessoa se formava em bacharel em arte passando mais ou menos três anos estudando ou em mestre em arte passando sete anos de estudo então ao todo para ela ser mestre a gente estudar dez anos em média e você já deve adivinhar que pouca gente se formava em mestre em arte devido a grana que envolvia e devido a também o esforço que envolvia você sabe que na origem a faculdade a faculdade a universidade ela não é uma instituição digamos assim que detém um monopólio do saber na origem antes dela se institucionalizar como é que ela nasce? ela nasce a partir de estudantes que buscam os seus mestres ela nasce a partir do interesse de pessoas que querem estudar um assunto se reúnem e mandam chamar um professor que é conhecido na sua especialidade isso vai ficando tão comum mas tão comum e progressivamente as instituições vão se formando para chamar os professores mas naquela parte do mundo se você era um professor especialista em alguma coisa você dava aula em todas as universidades possíveis ali porque as pessoas te chamavam era essa a dinâmica era essa a dinâmica então é bem diferente do que é hoje hoje a gente vai para a universidade para ter um diploma só mas a universidade nasce elitista claro nasce para as pessoas e é em busca do saber mesmo a universidade é um círculo na origem muito restrito a pessoas que primeiro podem pagar e segundo estão muito interessadas naquilo muito interessadas a universidade na origem é tipicamente um tipo de estudo que você opta por fazer e portanto é um estudo nada obrigatório é um ambiente de estudo que você vai por prazer para aprender mesmo o que você quer bem diferente do ensino obrigatório básico que a gente tem hoje em alguns casos também na universidade quando você é obrigado a ir pelo seu pai mas enfim esse era um nível básico de estudo o nível mais avançado o nível mais avançado era composto basicamente por três faculdades a de teologia a de medicina e a de direito não é à toa substituir teologia por engenharia e você tem os cursos mais concorridos em grande parte do mundo até hoje é ou não é? estudar direito e estudar medicina é tradicional desde a fundação da universidade a engenharia vem como fruto típico desse mundo moderno em que a gente precisa formar pessoas especialistas em engenharia mas direito e medicina sempre foram tradicionais desde sempre desde a fundação das universidades só que vamos focar aqui na teologia que era onde se fazia propriamente a produção filosófico teológica na faculdade de teologia tinha um preparatório de oito anos claro né o exame vestibular havia existia ele era feito em latim porque latim era a língua em que você aprendia depois tinha um preparatório de oito anos tinha um período de dois anos em que você se dedicava só a leitura da bíblia só a leitura da bíblia período de mais dois anos em que você se dedicava só a leitura de textos dogmáticos o que são textos dogmáticos são textos clássicos de santos da igreja que estabelecem o dogma da instituição e tinha um período de mais dois anos em que você participava de disputas eu vou já explicar o que são essas disputas tipicamente a tarefa de um teólogo barra filósofo do século 13 era a seguinte você tinha que ler participar do que hoje a gente conhece como léxio você tinha que disputar participar das disputácio ou das disputaciones disputaciones perdão e realizar sermões ou fazer a predicácio predicácio sermões você conhece porque os padres fazem até hoje mas a disputácio e a léxio você sabe o que é mas talvez não te venha a cabeça exatamente mas vamos falar principalmente sobre a léxio e a disputácio para você ver o quanto a faculdade de um lado se parece muito com a medieval e de outro não se parece em nada e o fato dela não se parecer é para pior segundo eu penso verdade porque você vai ver que a faculdade medieval era muito mais divertida do que a sua imaginação pode estar te sussurrando agora preste atenção vamos primeiro para a léxio a léxio traduzindo é uma lição se você sabe inglês por exemplo a aula que você frequenta em inglês se chama lecture lecture vem de léxio em latim mas tá a léxio é uma lição é uma aula o que a gente chamaria de aula ela é uma explicação da letra de um texto um livro ela é uma explicação principalmente da forma da estrutura e do conteúdo e ali é a elucidação das passagens dúbias e conflitantes então quem já fez filosofia quem já fez filosofia sabe que é exatamente assim a maioria das aulas na faculdade é ou não é? é ou não é? comenta aí se você fez filosofia na faculdade de filosofia o professor senta lá na frente da sala e abre um livro sei lá abre um livro e vai ler frase por frase desse livro vai elucidar vai ver a estrutura vai ver o conteúdo vai vai elucidar passagens dúbias vai dizer não o autor quis dizer isso e você passa quatro horas por dia lendo um livro é isso o ensino até hoje se parece com isso e era assim então como é que era no passo a passo no passo a passo era assim passo a passo era assim primeiro o professor ia lá e lia em voz alta uma seção do texto depois ele apresentava a estrutura do texto com a divisão destacando as frases a ser comentada e em seguida ele expunha cada uma dessas partes clicava para discutir em detalhes a seguir entende? era isso aqui e isso aqui repito essa leitura apresentação exposição e discussão ainda hoje é uma faculdade de filosofia se você tem curiosidade sobre o que nós fazemos na faculdade de filosofia é uma léxio do início ao fim ainda a maioria das aulas de filosofia se dá assim assim portanto num caráter eminentemente expositivo aí você fala assim putz mas deve ser um saco deve ser um saco não, não é não é um saco eu vou te dizer porquê tem a ver com o que eu disse antes quando você vai para a universidade você vai para a universidade para estudar o que você quer nota você não vai obrigado portanto o professor não tem que ficar se desdobrando para chamar a sua atenção se você está na universidade o pressuposto é que você quer estudar aquilo o pressuposto é que você quer estudar aquilo se você quer estudar aquilo não tem que estar metodologia ativa percebe? metodologia ativa você quer ler aquele livro do início ao fim então você está lá para escutar o professor é isso que te interessa portanto não é chato não é chato o chato é relativo nesse caso se você está interessado é isso essa era a léxio como é que era a disputácio? a disputácio pode ser traduzida por questões em disputa ou seja questões que causam discordância aqui era a segunda parte que hoje não tem na universidade e faz uma falta na minha opinião que é a discussão oral e pública dos textos discussão oral e pública dos textos aqui é uma influência clara da influência não é uma herança clara da dialética aristotélica ou seja aquela metodologia descrita pelo Aristóteles em que duas pessoas discutiam posições contrárias e tentava chegar numa terceira seja para concordar com uma das posições seja para chegar numa outra posição que sequer era vislumbrada essa era a dialética aristotélica aqui a disputácio isso era um gênero literário barra retórico que era incentivado nos estudantes a gente passava um tempo fazendo isso lembra? dois anos no mínimo era um gênero que envolvia tanto mestres quanto alunos o mestre conduzia a disputácio os alunos ali iam apresentando objeções e contra objeções e no final o mestre arrematava era mais ou menos assim o mestre começava com a proposição de um tema por exemplo se o mundo é eterno o mundo é ou não é eterno em seguida ele apresentava as teses que a tradição tinha falado sobre isso por exemplo de acordo com os ensinamentos dos filósofos X, Y e Z é isso a partir daí os alunos começavam tinha um oponens ou seja o oponente cuja função era apresentar objeções geralmente era um aluno depois tinha o respondens que era outro aluno cuja função era apresentar contra objeções e o oponens e o respondens ficavam conversando entre si debatendo entre si para ver ali a que termo eles chegavam até que o professor fazia a determinácio que é a solução fundamentada do mestre então olha como isso aqui é uma dinâmica extremamente interessante isso aqui nada mais é de modo muito mais apurado nada mais é nossa expressão ruim mas isso aqui é uma versão muito mais sofisticada e consolidada do que hoje a gente chama vulgarmente de debate os nossos debates não tem regras nenhumas os nossos debates não apresentam regras claras a gente vai lá e fica falando à toa não sei o que ao passo que a idade média a universidade média a universidade da idade média tinha tinha regras e fazia parte do currículo de um pensador passar pelas disputaciones pela disputácio ou seja ele tinha que saber ele tinha que saber concordar e discordar em público e oralmente isso aqui é genial e a gente perdeu isso perdeu isso isso faz uma falta no debate público em que a gente vê que a gente discute por discutir é ou não é? faz uma falta para você ver que essa parte da idade média a gente não preservou a gente simplesmente abandonou simplesmente abandonou a gente ficou só com a parte que vocês principalmente vocês mais novos considerariam a parte chata da universidade bom também havia o que a gente conhece por questiones quadri libertales que significam questões sobre qualquer coisa o que eram isso? o que eram elas? eram questões que qualquer um poderia propôr ao mestre elas eram também elas aconteciam também fora da universidade isso é curioso e o mestre podia ser interrogado sobre qualquer ponto sensível da sua doutrina porque geralmente o mestre quando era mestre tinha a sua própria teoria sua própria doutrina sua própria versão dos textos canônicos digamos assim e aí o mestre ficava no centro olha que curioso ficava no centro da sessão e as pessoas perguntavam a ele claro isso de modo regrado as pessoas eram selecionadas e tal mas o objetivo era colocar em xeque as doutrinas do mestre e o mestre tinha um dia para responder a todas elas na sessão ele recebia os questionamentos e tal ele tinha até um dia para responder ele apresentava sempre no dia seguinte as suas defesas digamos assim e aqui como era qualquer questão era qualquer questão mesmo tipo o olho de jesus no dia seguinte a crucificação fazia parte de jesus ou não fazia parte de jesus era tipo coisas assim daqui que vem um mito tem esse mito com parte em verdade de que os escolásticos só discutiam coisas que eram irrelevantes essas coisas que eram irrelevantes geralmente vem das questionas cod libertates cod libertales geralmente vem desse gênero aqui quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete virou uma piada da idade moderna como se os medievais de um lado fossem muito preocupados com a lógica com a linguagem mas de outro eram tão apaixonados pelo debate que eles discutiam qualquer coisa mesmo coisas irrelevantes esses relatos vem dessas ocasiões aqui então desse gênero vieram outros dois olha que curioso vieram as ordinácio e as reportácio as reportácio eram as anotações dos alunos dos alunos sobre o que o professor falava e as ordinácio eram essas mesmas anotações só que com as correções do mestre e de suas próprias anotações que ele fazia é curioso que o costume de você anotar o que o professor fala anotar tudo o que o professor fala é um costume medieval que perdura ainda hoje isso é muito curioso e eu vou te contar uma história você nota que não faz sentido a gente copiar o que o professor fala não deveria fazer por que não deveria fazer sentido porque primeiro pergunte-se por que faria sentido copiar o que o professor fala pergunte-se isso por que faria sentido só numa hipótese faria sentido você copiar o que o professor fala a hipótese em que você só tem acesso a esse conteúdo no momento em que ele fala ou seja você não vai chegar em casa e vai ter acesso a um livro você não vai chegar em casa e vai ter acesso a internet você não vai chegar em casa e não vai ter acesso a aquela informação que você só teria lá é só nessa hipótese que faz sentido você copiar o que o professor fala é só nessa hipótese e era o contexto medieval percebe? no contexto medieval só tinha uma hipótese de você se deparar com o conhecimento do professor enquanto estivesse na sua presença portanto faz todo sentido você copiar o que ele fala hoje não faz o menor sentido faz o menor sentido mas olha que curioso esse costume foi passado de modo bastante irrefletido a ponto de quando eu estudei aqui em Salamanca lá na Espanha cara era impressionante era impressionante aquelas salas de auditório tipo aquelas salas que você vê em filmes americanos o professor estava lá dando a léxio dele e todo mundo mesmo com o computador estava lá você escutava ao mesmo tempo a voz do professor falando no microfone e os do teclado do computador todo mundo transcrevendo ao mesmo tempo que o professor falava o que ele falava isso é um costume medieval medieval e lá acontecia assim direto direto é herança medieval isso isso ficou tão entranhado que alguns professores adotam a metodologia de na prova vai cair o que eu falei em sala o que não faz o menor sentido isso só faz sentido quando você não tem acesso ao livro quando o livro é raro quando o livro é comum por que diabos eu como professor vou cobrar do aluno o que eu falo em sala não interessa o que eu falo em sala interessa o que ele tem que aprender e alguns professores insistem nisso vai cair o que eu falar por que vai cair o que você vai falar não faz o menor sentido hoje não faz o menor sentido não faz o menor sentido entende o papel do professor como esse que detém o conhecimento e que do contrário não seria encontrado em outro lugar só faz sentido na idade média no contexto que você não tem livro acessível quando você tem livro não faz sentido e no entanto essa herança continua e no entanto essa herança continua é uma herança completamente refletida inclusive num contexto em que a gente tem computador eu te contei da história aqui do Salamanca as pessoas transcreviam o que o professor falava e dessas transcrições é curioso que resultaram diversos livros e atribuem olha só ao professor mas na verdade nada mais são do que reportácio ou seja são anotações dos alunos das aulas do professor tem vários livros que são assim vários livros que são assim por exemplo sabe antes da idade média isso é um costume anterior à idade média antes da idade média o epiteto o epiteto sabe o filósofo estoico então ele não tem nada escrito o que a gente tem dele o manual do epiteto é uma anotação do Flávio Arriano que é um discípulo do epiteto você sabia disso? se eu não me engano o Kant também que já é modernidade o Kant tem um livro de lógica que não foi ele quem fez o livro de lógica é baseado também numa anotação de alunos que frequentaram o curso dele então tem algumas tem algumas obras do do Aquino que são são resultado das questionas quadribertales que não são o Aquino que escreveu são reportácio ou seja são anotações dos alunos é curioso é curioso saber a gênese desse nosso costume que às vezes não faz o menor sentido tinha isso e também tinha o gênero literário que também é feito na universidade das sumas sentenciorum as sumas nada mais são do que resumos dos principais argumentos essa é uma suma e o Aquino tem uma suma geralmente são citações de autoridade são referências a mestres contemporâneos e também são questões de conflito que você reúne um ano escrito só e ali condensa para facilitar o acesso para facilitar o acesso as sumas podem ser mal comparadas ao Google hoje claro que o Google é muito menos rigoroso que uma suma que a suma é feita com todo o rigor possível mas a suma visava a resumir e a reunir em um só lugar todas as questões que eram discutidas sobre aquele assunto e o Aquino faz uma suma o Aquino faz um Google medieval digamos assim Google bem mais refinado bem mais sofisticado mas ainda assim condensador dos principais argumentos e questões disputadas e tal é sobre ela que nós vamos falar falar sobre a suma contra os suma teológica melhor dizendo ele tem duas sumas ele tem uma suma contra os gentios e uma suma teológica o que é a suma contra os gentios gentios aqui está como sinônimo de pagãos sinônimo de pessoas contrárias ao dogma então ele fez um livro em que ele ele concentra os principais argumentos contra os heréticos contra os judeus contra os árabes pessoas que iam contrárias ao dogma e também fez uma suma teológica que nada mais era do que um manual de teologia para iniciar as pessoas nos principais debates é daqui que a gente vai tirar duas questões principalmente quais? vai tirar daqui opa a gente vai tirar daqui uma questão envolvendo como é que o Tomás de Aquino resolveu o conflito que havia da relação entre filosofia e teologia metafísica propriamente teologia e como é que ele propôs que a filosofia ajudasse a teologia elaborando ali as cinco vias para a existência de Deus essa parte é a parte mais sensacional da aula vem cá vamos falar sobre a suma teológica bom a suma teológica é esse resumo claro ordenado progressivo da doutrina e mais das demonstrações da doutrina então assim a suma teológica é um dos livros mais argumentativos que você vai encontrar em toda a história da filosofia sim um dos livros mais argumentativos da história da filosofia é feito por um teólogo por um cristão você vai encontrar um livro argumentativo que o platão seria incapaz de fazer é um nível de argumentação sistemática organizada e extremamente clara segue uma metodologia muito clara do início ao fim eu vou te mostrar a estrutura da suma teológica aqui dá uma olhada a estrutura é mais ou menos assim ela se divide ela tem alguns volumes ela apresenta esses volumes e cada volume desse se divide em questões e cada questão dessa se divide em artigos cada artigo desse é como se fosse um texto dissertativo argumentativo que tenta provar um ponto considerando os pontos contrários a esse ponto isso é sensacional cada artigo começa com um se em latim é utrum ele começa assim se a existência de Deus pode ser demonstrada esse aqui seria como se fosse se você quiser comparar a redação que existe hoje do Enem por exemplo esse aqui seria o tema cada artigo tem um tema ele começava com se a existência de Deus pode ser demonstrada em seguida ele começava com o videtor ou videtor que é traduzindo o latim é um parece ele apresentava as posições que havia sobre esse tema mas geralmente as posições que iam de encontro a esse tema parece que a existência de Deus não pode ser demonstrada em seguida ele mostrava posições contrárias a essas mas em contrário ele mostrava uma ou duas autoridades geralmente eclesiásticas Santo Agostinho é citado muito em seguida ele colocava a dele o Anselmo em a fase do respondeu eu respondo o que? então nota tinha tese o videtor ou videtor a antítese o sede contra e a síntese o respondeu que é a posição dele ou seja isso é a dialética tese antítese e síntese a suma teológica é feita todinha na estrutura dialética argumentativa que valorizava que valorizava o debate é claro que é só a estrutura que é argumentativa que é de debates não havia ninguém falando propriamente com o Aquino como havia de fato dois interlocutores ali nos diálogos platônicos por exemplo mas a estrutura de tese antítese é a mesma é a mesma eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o texto na íntegra não se preocupem não e aí prosseguia o artigo terminava com o dissendum o que é o dissendum é o deve ser dito isso que significa dissendum lá no videtor ou no videtor ele apresentava posições e no final ele mostrava que estavam erradas então nota ele começava com o videtor dizendo que as pessoas pensam assim e essas pessoas nem sempre eram heredes não às vezes eram eram pessoas da igreja inclusive ele tem respostas ao Anselmo ele tem respostas ao Agostinho e terminava no dissendum é mostrando porque que essas pessoas estavam erradas então assim é argumentativo do início ao fim do início ao fim essa aqui é a estrutura de um artigo da Suma Teológica eu vou te mostrar um artigo na prática um artigo curto mas eu vou te mostrar vem comigo então tá sendo essa estrutura vamos falar agora propriamente qual foi o artigo que ele dedicou a conciliação da metafísica e da teologia o nome do problema aqui é o problema da ciência suprema por que o problema da ciência suprema vamos lá se você se recorda o Aristóteles nunca escreveu uma metafísica se você não se recorda disso eu aconselho que você veja a aula do Aristóteles novamente o Aristóteles nunca escreveu uma metafísica o livro metafísica que nós conhecemos ele é uma compilação bibliográfica de um cara muito posterior chamado Andrônico de Rhodes que inclusive criou esse nome metafísica metafísica nem é um nome que o Aristóteles tenha criado porém esse livro é tomado como sendo um livro único por muito tempo inclusive na idade média inclusive na idade média só que nesse livro o objeto de estudo é variado ora o Aristóteles chama isso de ciência do ser enquanto ser ora ele chama isso de ciência da substância ora ele chama isso de ciência das quatro causas ora ele chama isso de teologia lembra disso? a gente viu isso na aula de Aristóteles dá para alinhar todas as quatro? dá eu tentei fazer isso lá na aula do Aristóteles é uma tese dá para alinhar todas as quatro só que se você se lembra bem da aula sobre o Boécio que foi a aula passada o Boécio se apropria dessa divisão aristotélica só que tem um segredo eu não te falei esse segredo na aula passada eu vou te falar agora o Boécio propõe aquela divisão das ciências essa aqui essa divisão aqui lembra dessa divisão? que é a divisão do Boécio filosofia especulativa e filosofia prática o Boécio propõe isso aqui e chama a filosofia especulativa se divide em três teologia, psicologia e física a psicologia também às vezes é chamada de matemática e a prática se divide em governo de si governo da república e governo da família tá o Boécio propõe essa divisão mas ele não diz que essa divisão vem do Aristóteles ele 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 usa o Aristóteles e não cita desonestidade intelectual do Boécio sim qual é o resultado disso na Idade Média depois dele? as pessoas acham que a divisão a divisão é essa essa é a divisão canônica desde então de modo que a teologia sempre foi vista aqui e isso o Boécio defende como a ciência das ciências porque ela estuda aquilo que é de mais abstrato aquilo que é de mais incorpóreo e portanto aquilo que é de mais elevado a teologia é a ciência das ciências só que só que quando o Aristóteles volta à Europa com os árabes a interpretação que vem não é a interpretação do Boécio a interpretação que vem é uma interpretação diferente e aí as pessoas começam a descobrir que o Aristóteles não tinha proposto essa divisão o Aristóteles não tinha proposto essa divisão o Aristóteles tinha proposto nenhuma divisão aliás de modo que a teologia não era uma ciência especial no Aristóteles a teologia era apenas um campo dentro dos estudos sobre metafísica de modo que isso se tornou o debate na época do Aquino assim o debate qual que era o debate vem cá a teologia é ou não é a ciência que manda nas outras a teologia é a ciência suprema a partir da qual todas as outras derivam ou a teologia está subordinada a metafísica é apenas um caso específico da metafísica de modo que se eu não quiser estudar teologia está tudo certo porque a metafísica é muito maior quem que vem primeiro esse era um debate qual que é a ciência suprema e mais a teologia que nós teólogos estudamos ela é uma ciência mesmo ela é uma ciência aos moldes do que o Aristóteles diz que é uma ciência posto que ela é baseada num livro sagrado é meu livro sagrado é a bíblia do livro sagrado posto que ela é baseada num livro sagrado ela seria uma ciência o Aquino não foge dessa questão ele direciona um artigo na suma teológica para responder a essa questão olha que ousado Aquino ousado como é que ele responde a isso vamos lá vamos lá lá na primeira parte da suma teológica na questão 1 no artigo 2 muito sistemática a divisão da suma teológica o artigo 2 é se a doutrina sagrada é uma ciência lembra que eu te falei que o artigo sempre começa com um se lá tinha outro um se a doutrina sagrada é uma ciência é curtinho a gente vai ler junto eu quero eu quero ler junto com você e eu vou dar um destaque aqui só para o slide olha lá vamos ler junto aqui ele começa com um videtor tem um útron tem um videtor olha lá quanto ao segundo artigo procede-se da seguinte maneira parece videtor que a doutrina sagrada não é uma ciência não é uma ciência com efeito toda ciência procede a partir de princípios evidentes em si mesmos a sagrada doutrina procede contudo a partir dos artigos da fé os quais são evidentes em si mesmos os quais desculpa não são evidentes em si mesmos já que eles não são admitidos por todos como diz o apóstolo Tiago a fé não partilhada por todos portanto a sagrada doutrina não é uma ciência ademais não há ciência do singular essa aqui é uma é uma é uma é uma máxima aristotélica o Aristóteles que defende isso a ciência só é a ciência do gênero do gênero e não do singular ou seja não dá pra fazer a ciência do Vitor dá pra fazer a ciência do homem dá pra fazer a ciência do Eros dá pra fazer a ciência do gato dá pra fazer a ciência enfim do computador do Vitor que é um Samsung sei lá o que dá pra fazer a ciência das máquinas entende a ciência é sempre a ciência do geral e nunca do singular ademais não há ciência do singular mas a doutrina sagrada trata dos singulares por exemplo dos feitos de Abraão de Isaac e de Jacó portanto a sagrada doutrina não é uma ciência ousado tá vendo você achando aí que medieval é tudo é tudo dogmático no sentido de eles fecham os olhos pro que é contrário é um é um típico início de um artigo da Suma Teológica esse ele começa apresentando os argumentos que eles são contrários mas ele não para aí não bora voltar pra lá em sentido contrário lembra do sede contra em sentido contrário temos a afirmação de Agostinho no livro sobre a trindade capítulo 14 atribui-se unicamente a esta ciência aquilo aquilo pelo que a fé que salva se engendra se nutre se defende se fortalece isto não pertence a nenhuma outra ciência senão a doutrina sagrada portanto a doutrina sagrada é uma ciência beleza ele apresentou posições contrárias aí agora ele vai pra resposta dele respondo dizendo que a doutrina sagrada é uma ciência essa é a tese dele ele vai defender que é uma ciência só que ele vai fazer algumas distinções e é típico dessa fase aqui do artigo a fase em que ele responde que ele faça distinções é típico deve-se no entanto saber que há um duplo gênero de ciências algumas são tais que procedem a partir de princípios conhecidos pela luz natural do entendimento como a aritmética a geometria etc beleza então algumas ciências procedem da luz natural do entendimento ou seja da razão do que hoje nós chamaríamos de razão outras são tais que procedem a partir de princípios conhecidos pela luz de uma ciência superior 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 tá isso aqui ainda não é a fé quer ver tal como a perspectiva procede a partir de princípios reconhecidos na geometria e a música a partir de princípios conhecidos pela aritmética vamos parar aqui vamos lá perspectiva e música são duas ciências aliás a música fazia parte lá do quadrivium lembra a música é uma ciência só que ela é uma ciência que retira os seus princípios de outra ciência então aqui o que está em jogo é a seguinte noção uma ciência é inferior quando ela deriva seus princípios de outra ciência a ciência que fornece seus princípios para outra é superior é nesse sentido então a gente poderia vir hoje não é o exemplo que ele dá a gente poderia vir hoje para a física a qual a gente estuda na modernidade quando você estuda física no colégio a física é uma ciência inferior em relação à matemática por quê? porque você precisa dos princípios da matemática para estudar física estou ou não estou certo? a química é uma ciência superior em relação à biologia por quê? porque você precisa dos princípios da química para estudar biologia é ou não é? é nesse sentido então volta lá para o texto dele outras são tais que procedem a partir de princípios conhecidos pela luz de uma ciência superior tal como a perspectiva que é uma ciência procede a partir de princípios reconhecidos pela geometria e a música a partir de princípios conhecidos pela aritmética e é deste modo que a sagrada doutrina é uma ciência pois procede a partir de princípios conhecidos pela luz de uma ciência superior ou seja opa passei ou seja a ciência de Deus ou dos bem-aventurados logo assim como a música aceita os princípios que lhe são transmitidos pelo aritmético assim também a doutrina sagrada acredita nos princípios que eles são revelados por Deus então ele está dizendo o seguinte a teologia é uma ciência só que ela é uma ciência que deriva seus princípios da revelação a revelação está para a teologia assim como os primeiros princípios da aritmética estão para a matemática digamos assim entende? é isso que ele está falando é isso que ele está falando é uma saída engenhosa mas ele continua tem a fase lá do dissendo não lembra? quanto ao primeiro argumento qual era o primeiro argumento só para lembrar vem cá o primeiro argumento era aquele que vem logo depois do videtur ali ó com efeito toda a ciência procede a partir de princípios evidentes em si mesmos a sagrada doutrina procede com tudo a partir dos artigos de fé que não são evidentes esse é o primeiro argumento olha lá quanto ao primeiro argumento deve ser dito que os princípios de uma ciência qualquer ou são evidentes por si mesmos ou reduzem-se ao conhecimento de uma ciência superior que vem da distinção que ele acabou de fazer e desta forma são os princípios da sagrada doutrina como foi dito acima ou seja o argumento não vale porque eu até concedo que os princípios da teologia não são evidentes por si mesmos mas nem toda ciência tem princípios evidentes por si mesmos às vezes ela deriva seus princípios de uma outra ciência isso portanto não invalida que a teologia seja uma ciência quanto ao segundo argumento deve-se dizer que qual que era o segundo argumento só para lembrar aquele dois ali ademais não há ciência do singular mas a doutrina sagrada trata dos singulares como por exemplo Abraão, Isaac e Jacó como é que ele vai responder a isso quanto ao segundo argumento deve-se dizer que a sagrada doutrina trata de coisas singulares não porque elas são seu objeto principal olha lá mas porque são introduzidos exemplos a serem seguidos então ela fala de Abraão, Isaac e Jacó não para estudar Abraão, Isaac e Jacó mas para que eles sirvam de exemplos para o que ela estuda de verdade como também ocorre no caso das ciências morais ou porque servem para estabelecer a autoridade dos homens que nos transmitem a revelação divina entendi então você conta a história deles porque você precisa dizer que eles são autoridades e fundamento da doutrina sagrada acabou o artigo nota que o artigo é do início ao fim argumentadinho ele coloca o tema coloca quem se contrapõe ao tema coloca quem concorda com o tema coloca a resposta dele e termina contra-argumentando quem contra-argumenta o tema é contra-argumento atrás de contra-argumento é contra-argumento atrás de contra-argumento esse é um dos artigos pequenos em regra os artigos são grandes da Suma Teológica e são centenas de artigos centenas de artigos é ou não é filosofia isso aqui é ou não é filosofia isso aqui isso aqui é filosofia pura cara é filosofia pura então é isso assim o meu esforço todo em filosofia medieval é primeiro te mostrar que filosofia medieval é muito mais complexa do que você pensa segundo te mostrar que filosofia medieval é filosofia porque ela trata de questões filosóficas e terceiro te mostrar que ela é filosofia porque ela é argumentativa do início ao fim cara se por um lado o Agostinho é mais enfim mais subjetivo mais confessional a obra dele é confissões por outro lado a filosofia medieval propriamente dita o Agostinho é antigo ainda é completamente assim argumentativa é apaixonante ler filosofia medieval quando você tem uma base de filosofia antiga sabe o vocabulário básico ali do Aristóteles vai começar a ler isso aqui é apaixonante é apaixonante enfim o Tomás propõe ali uma distinção entre filosofia e teologia portanto quanto a finalidade quanto ao método a finalidade a teologia visa a verdades necessárias à salvação o Tomás fala isso lá no Assuma contra os Gentios ao passo que a filosofia visa a verdades naturais verdades sobre o mundo natural mas tem uma observação que ele faz claro as duas provém da mesma fonte Deus portanto para ele não tem contradição nenhuma ambas visam a verdade que provém da mesma fonte Deus método a teologia utiliza argumentos da primeira causa digamos assim da primeira causa digamos assim que é Deus a filosofia utiliza argumentos das causas próprias às coisas as causas que não são primeira causa digamos assim como assim não são primeira causa deixa eu mudar aqui para ficar com slide menor pronto como assim não são primeira causa ué existe lá em termos aristotélicos lembra vou já chegar nesse ponto mas em termos aristotélicos existe a causa das causas que chamava isso de primeiro motor mas uma coisa é eu entender a causa de tudo outra coisa é eu entender a causa dessa garrafinha aqui qual que é a causa dessa garrafinha sei lá o produtor dessa garrafinha eu não sei quem foi aliás vamos pegar o Vitor qual que é a causa do Vitor a causa eficiente do Vitor é quem originou o Vitor propriamente minha mãe Lili e meu pai Pepe ou Augusto nota existem as causas próprias da coisa são as causas mais próximas a ela e existe a causa primeira a distinção que o Aquino faz é a seguinte é que a teologia trata da primeira causa e a filosofia trata das causas próprias as coisas note que aqui filosofia é igual a ciência filosofia e ciência não tem distinção filosofia é a disciplina que estuda os diversos seres que há para estudar mas tem uma observação também que é é claro que a causa primeira é a fonte das causas próprias as coisas então não tem de novo conflito algum segundo o Aquino o Aquino está dizendo o seguinte não tem conflito entre filosofia e teologia se você percebe que todas elas derivam da mesma fonte o que acontece é uma diferença de foco de foco o foco da teologia é a salvação o foco da filosofia é enfim estudar o mundo natural o método da filosofia são as causas mais próximas e o método da teologia é estudar as causas mais distantes ou a causa mais distante que é Deus mas elas provêm do mesmo do mesmo lugar e o que é curioso é que o Tomás de Aquino está dando vazão ou está dando espaço para que a filosofia se desenvolva de modo independente muita gente vai atribuir ao Aquino esse impulso inicial da independência da filosofia ele não vai defender abertamente que a filosofia deva ser investigada de modo autônomo não há essa defesa no Aquino porém a teoria dele dá margem para essa interpretação e muita gente posteriormente vai atribuir a ele essa autonomia porque ele reconhece que são coisas diferentes ele reconhece que a filosofia é menor que a teologia porque na ordem de razões que a gente tem que estabelecer para estabelecer uma vida digna uma vida boa é claro que a doutrina da salvação está superior a qualquer outra doutrina esse é o é o princípio central de qualquer cristão essa é a prática central de qualquer cristão mas como ele admite que a filosofia pode ser diferente da teologia ele acabou de abrir o espaço teórico para que ela seja entende? é isso é isso que está em questão então mas ainda assim ele fala a fé é melhor ou é superior a filosofia e ele é interessante porque o Aquino cara ele é muito argumentativo ele vai dar motivos para isso e eu quero que você veja são cinco razões ele dá lá na obra deveritasse ele dá cinco razões da necessidade da fé vir previamente à razão ou seja ele dá cinco razões para que a gente para que a gente entenda que a gente precisa primeiro crer para depois se pudermos investigarmos racionalmente e são razões bem convincentes eu vou logo te adiantando dá uma olhada aqui dá uma olhada aqui primeira razão do porquê a fé necessária antes da razão porque o conhecimento das verdades é muito laborioso é muito trabalhoso devido a sua profundeza ou profundidade dificuldade e abstração você primeiro acredita porque é muito profundo é muito abstrato algumas verdades são profundas são abstratas são trabalhosas então se você primeiro esperar entendê-las para daí sim acreditar nelas putz segunda razão vai vendo porque na juventude o intelecto humano não se encontra suficientemente desenvolvido para ter acesso a algumas verdades essenciais portanto é mais útil que você comece querendo terceiro motivo porque a demonstração das verdades pressupõe muitos conhecimentos que o homem só adquire paulatinamente vem cá você sabe disso por que você não entende filosofia porque você não sabe do vocabulário você não domina vocabulário filosófico você não domina o passo a passo argumentativo você não domina muitas coisas para você entender coisas complexas como filosofia você precisa antes dominar muitas outras coisas é ou não é é ou não é é por isso que por muito tempo muita gente defendia que filosofia não deve ser ensinada no ensino básico porque o argumento era esse vem cá para alguém entender filosofia essa pessoa tem que ser madura ela não pode ser adolescente ela não pode ser criança e criança e adolescente não tem o vocabulário necessário vai vendo vai vendo argumento 4 porque a luta pela existência e o cuidado das coisas externas absorvem a maior parte da energia humana opa como assim como assim como assim como é que é isso aqui vem cá deixa eu voltar para você a luta pela existência e o cuidado das coisas externas absorvem a maior parte da energia humana quem não tem tempo quem tem que lutar pela existência quem tem que cuidar de coisas externas aos estudos vai ter tempo para entender as verdades essenciais da vida esse é um bom argumento esse é um bom argumento esse é um argumento também que foi usado por muito tempo para defender que não é qualquer um que vai entender filosofia e portanto não é qualquer um que vai entender as verdades mais profundas abstratas difíceis porque entendê-las requer tempo só que quem tem que lutar pela existência e é esse que ele fala não tem tempo quem tem que cuidar das coisas externas aos estudos não tem tempo portanto você vai negar a essas pessoas o acesso a essas verdades não para elas existe a fé é por isso que a fé é útil aí você fala assim tá de sacanagem aí é coisa para religioso troca fé por ciência vem cá você não acha que a ciência é muito trabalhosa profunda e difícil de entender você entende plenamente a teoria da evolução eu acho que não mas você acredita nela não acredita quando você é jovem você entende o Big Bang para além para além do que você vê nas séries nos documentários na TV quando você é jovem quando você é adulto entende e no entanto você crê no Big Bang para você entender a teoria atômica do Rutherford Bohr você precisa conhecer muita coisa antes como é que você entende isso e alguns de vocês nem entendem e alguns de vocês nem entendem vocês só acreditam que aquilo que o professor ensina para vocês é verdade é ou não é é ou não é e outra e outra para quem na realidade atual precisa trabalhar mesmo para caçamba muito essa pessoa vai ter possibilidade de acessar a intrincada rede de afirmações e proposições científicas para ter uma visão científica de mundo não não vai elas optam por crer na ciência e sim estou dizendo que a ciência é igual a religião o que eu estou dizendo é que a relação que algumas pessoas tem com a ciência é sim de crença percebeu a diferença não estou dizendo que a ciência é uma religião estou dizendo que a relação que algumas pessoas tem com a ciência é sim de fé é uma relação de raciocínio racional argumento racional uma relação de fé eu vou mais fundo ainda vou mais fundo ainda vocês adoram ridicularizar terra planistas é ou não é quem de vocês conseguiria vamos lá vamos falar sério aqui conseguiria provar cientificamente que a terra não é plana se cientificamente e não por argumento de autoridade se cientificamente só porque fique claro a terra é redonda a terra não é plana minha pergunta é quem de vocês seria capaz de estabelecer o raciocínio pelo qual chegamos a conclusão racional de que a terra não é plana eu acho que não muitos de vocês a terra é redonda ela não é plana minha pergunta é você é capaz de estabelecer o raciocínio para chegar a essa conclusão essa é a minha pergunta essa é a minha pergunta quando você entende essa minha provocação você entende o que eu estou querendo falar a relação de muitas pessoas com a ciência é de pé nós acreditamos nas conclusões da ciência nós não entendemos das minúcias da conclusão da ciência entende o que eu estou querendo dizer o Tomás percebe isso na idade média e fala assim olha a fé é relevante porque não dá para toda e qualquer pessoa acompanhar os raciocínios das verdades que importam é isso que ele está falando é isso que ele está falando então quando você entende isso você entende a sutileza do argumento do Anselmo do Anselmo não estou confundindo o Anselmo com o Aquino o tempo inteiro do Aquino aqui na obra deveritasse sensacional tá bom e vamos finalizar com as cinco vias para a existência de Deus aqui talvez você já tenha visto no colégio se você já teve filosofia no colégio se não quase todo o vídeo fala quase todo não vai todo o vídeo que fala sobre Tomás de Aquino se fala de outra coisa é pouquinho mas todos eles falam sobre isso aqui as cinco vias para a existência de Deus que é a parte mais famosa da Suma Teológica mesmo e aqui na verdade é uma compilação de vários argumentos muitos deles de origem aristotélica que você já viu comigo na aula do Aristóteles ele vai fazer o uso da noção de causa eficiente vai fazer o uso da noção de causa final e de alguns outros aqui então meu objetivo aqui não é nem provar que Deus existe mas é explicar o que o Tomás de Aquino utilizou para enfim para demonstrar essa existência e aqui o que eu vou te mostrar aparece naquele mesmo formato que eu te apresentei antes nas questões da Suma Teológica só que por economia de tempo eu não vou te mostrar o texto inteiro porque esse texto é muito maior do que aquele que eu te mostrei vou te mostrar só os excertos tá bom vamos a eles vamos às cinco vias para demonstração da existência de Deus que o Aquino propõe primeira via ele chama essa via de via do movimento só um esclarecimento todas essas vias elas aparecem como como partindo de constatações empíricas tá ou seja ao contrário do Anselmo que partia de uma constatação evidente conceitual que partia da noção de Deus aqui o Aquino vai partir do que nós podemos ver no mundo para a partir do que nós vemos no mundo nós conseguimos estabelecer um raciocínio de que existe um ser ser supremo são provas um pouco diferentes no ponto de partida isso é curioso ele chama a primeira prova de primeira via pelo movimento então vamos olhar para o mundo vemos que o mundo se movimenta e a partir daí vemos que existe alguém que o movimenta essa é muito parecida com a do Aristóteles diz o Aquino tudo que se move deve portanto ser movido por outra coisa mas se aquilo pelo qual algo é movido também se move é indispensável que seja movido por outra coisa e assim sucessivamente se não houvesse um primeiro movente cairíamos então num processo indefinido ou caso contrário chegaríamos a algo que não seria movido portanto é necessário chegar a um primeiro movente que não seja movido por nenhum outro e este todos entendem ser Deus esse é o texto do Aquino mas eu vou colocar para você em termos mais mastigados o que ele quer dizer ele quer dizer o seguinte bom todo ser em movimento precisa ser movido por outro certo essa vírgula está errada eu só estou vendo agora essa vírgula não existe ela está separando sujeito de verbo me desculpem todo ser em movimento precisa ser movido por outro ora se esse é o caso então existe um regressão infinito porque sempre haverá um ser que vai mover outro infinitamente existe pelo menos um ser que movimenta sem ser movimentado um ser que movimenta faltou o sem ali sem ser movimentado certo ora mas regressão infinito é absurdo e aqui ele ele pega essa essa concepção do Aristóteles o Aristóteles também considera como todos os gregos regressão infinito é absurdo logo existe pelo menos um ser que movimenta sem ser movimentado é basicamente isso que ele está falando e é a mesma coisa que o Aristóteles falou parecido essa é a primeira via essa é a primeira via a segunda é a partir da noção de causa eficiente a partir da noção de causa eficiente que o Aristóteles também expõe lá o Aquino fala se porém procedermos de forma indefinida nas causas eficientes causa eficiente é aquela que origina alguma coisa imediatamente não haverá primeira causa eficiente portanto não haverá também nem efeito último nem causas intermediárias o que é evidentemente falso logo é necessário admitir alguma causa eficiente primeira a qual todos chamam Deus aqui é a rigor igual a anterior a rigor igual poderia colocar assim todo ser tem uma causa eficiente que o precede se esse é o caso então existe um regressão infinito ou existe pelo menos um ser que causa sem ser causado ora regressão infinito é absurdo logo existe pelo menos um ser que causa sem ser causado e esse ser é Deus então tem duas vias agora para Deus até o momento ou Deus quer dizer ou não né Deus é é o primeiro motor imóvel que inicia o movimento da realidade sem ele próprio ser movimentado e Deus é a causa eficiente de toda a realidade é uma causa não causada digamos assim tudo bem até aqui é Aristóteles puro a terceira é mais difícil a terceira é mais difícil a terceira é a terceira via do possível e do necessário ele fala lá encontramos entre as coisas algumas que podem ser ou não ser diz ele já que são geradas e se corrompem é impossível que todas essas coisas existam sempre pois o que pode não ser alguma pois o que pode não ser alguma vez não é o que pode não ser alguma vez não é se todas as coisas podem não ser todas as coisas podem não ser alguma vez nada existiu alguma vez nada existiu se fosse a verdade se fosse a verdade também agora nada existiria pois o que não existe não começa a existir se não a partir de algo que existe não sei que está confuso eu vou já clarificar se entretanto nada existia seria impossível que algo começasse a existir e assim nada absolutamente existiria o que é evidentemente falso portanto nem todos os seres são possíveis mas é indispensável que algum ser seja necessário que diabo é isso Vitor que diabo é isso existe existiria não sei o que o que é isso vamos lá eu vou te explicar através da noção de contingência e de necessidade isso aqui tá contingência e necessidade vem comigo aqui na explicação olha lá um ser contingente estou te definindo aqui um ser contingente é aquele que não possui em si mesmo mas em outro a sua causa eficiente o que é causa eficiente é aquela causa que origina alguma coisa qual que é a causa eficiente do Vitor é a Lili e o Pepe é a minha mãe e meu pai um ser contingente é aquele que não possui em si mesmo a sua causa eficiente ou seja um ser contingente é aquele que precisa de outro para lhe causar em outras palavras contingente é aquilo que poderia não existir por quê? porque a sua causa depende de outros seres se esses seres não tivessem se encontrado eu não existiria é por isso que eu sou um ser contingente porque a causa de mim mesmo não está em mim está na Lili e no Pepe se eles nunca tivessem se encontrado eu não existiria eu sou um ser contingente repetindo ser contingente é aquele cuja causa eficiente não está nele mas em outro portanto ele poderia não existir vamos lá ao passo que um ser necessário é aquele que possui em si mesmo e não em outro a sua causa eficiente ser necessário é aquele que possui em si mesmo e não em outro sua causa eficiente vamos lá a questão é existem seres necessários ou só existem seres contingentes? essa é uma questão porque tudo o que a gente observa o que a gente observa no mundo parece ser contingente ou seja parece ter a sua causa eficiente fora dele mesmo a caneca tem a sua causa eficiente fora dela foi o produtor da caneca esse livro tem a sua causa eficiente fora dele mesmo portanto ele é contingente ele poderia não existir esse celular tem a sua causa eficiente fora dele mesmo ele poderia não existir você tem a sua causa eficiente fora de você você poderia não existir parece que tudo que a gente olha do mundo parece ser contingente. Será que tem algum ser necessário? Será que existe algum ser necessário? Vamos prosseguir. O mundo sensível é contingente, pelo que acabamos de refletir. Ora, o mundo sensível não possui em si mesmo, mas em outro, a sua causa eficiente. Certo? Certo. Isso significa ser contingente. A causa do mundo sensível não pode ser contingente. Por que não pode ser contingente? Porque caso ela fosse, haveria um regresso ao infinito. É absurdo, segundo os padrões gregos e medievais. Explica isso, Vitor. Como assim? Se a causa do mundo sensível fosse contingente, então haveria um regresso ao infinito? É, vem cá. Algo contingente não é algo que tenha a sua causa eficiente fora de si mesmo? É, já te falei isso. Ora, se a gente chegou à conclusão que o mundo inteiro é contingente, certo? O mundo inteiro é contingente. Tudo que a gente olha tem uma causa fora dele mesmo. A causa do mundo, a causa do mundo poderia ser ela mesma contingente? Se ela fosse, então, a causa do mundo teria uma causa. Certo? Porque contingente é ter a causa fora de si. Ora, se a causa do mundo tivesse uma causa, a pergunta voltaria. A causa da causa do mundo é contingente ou é necessária? Se ela for contingente, então, a causa da causa do mundo tem uma causa. A causa da causa da causa do mundo tem uma causa. Aí, a pergunta volta. Essa causa da causa da causa do mundo tem uma causa? Se ela for contingente, vai ao infinito. Você está me entendendo? Vai ao infinito. Então, veja. Voltando aqui. A causa do mundo sensível não pode ser contingente, porque, caso fosse, haveria um regresso ao infinito. O que é absurdo. Logo, existe pelo menos um ser necessário. Por quê? Porque é preciso um ser necessário para que eu conceba os seres contingentes. Porque se só houvesse seres contingentes, então, qual seria o primeiro? Entende? Qual seria o primeiro? Haveria um regresso ao infinito. Então, da constatação de que o mundo inteiro é contingente, é preciso que, para que ele exista, eu conceba pelo menos um necessário. E o que é um ser necessário? É um ser que tenha a causa de si não fora, como eu, Pepe e Lili, mas em si próprio. Ou seja, esse ser é necessário. ele não tem início nem fim. É isso que é a definição de um ser necessário. É um ser que não pode não existir. É um ser que existe. Curiosa essa causa, não é? Ela é mais complicada, mas ela é bem legal. Ela é bem legal. Você há de conviver. Olha a outra, olha a outra. A quarta via. A quarta via é dos graus que se encontram nas coisas. São palavras do Tomás de Aquino. O mais entre aspas ou menos entre aspas é dito acerca dos diversos seres conforme se aproximam de forma diferente daquilo que é o máximo. Daquilo que é o máximo. O mais ou menos é dito acerca dos diversos seres conforme se aproximam de forma diferente daquilo que é o máximo. Ou seja, o Vitor é mais careca. o Vitor é menos o Vitor é menos inteligente. Ou seja, o mais e o menos é dito daquilo que é o máximo. O Vitor é menos inteligente porque existe a inteligência máxima. O Vitor é mais careca mais careca à medida que eu vou ficando velho porque existe o careca máximo sem cabelo total. É isso que ele está dizendo. O mais ou menos é dito acerca dos diversos seres conforme se aproximam de forma diferente daquilo que é o máximo. Existe aquilo que é o ser máximo. O que é máximo em algum gênero é a causa de tudo o que é daquele gênero. Logo, existe algo que é a causa da existência de todos os seres e da bondade e de qualquer perfeição e a este chamamos Deus. Vitor, não entendi. Vem cá. Graus do ser é a quarta via. Os seres apresentam graus de perfeição. Certo? Menores e maiores. Mais e menos sábios. Mais e menos justos. Mais e menos bonitos. Concorda? Para ver graus intermediários de perfeição é preciso que exista o grau máximo de perfeição. Do contrário, não haveria parâmetro de onde poderiam derivar. Logo, existe o grau máximo de perfeição. o grau máximo de perfeição é chamado de Deus. Ficou? Quinta via. Governo das coisas. É um termo do Tomás de Aquino. As coisas agem para uma finalidade. Não é por acaso, mas por intenção, não, mas intencionalmente que atingem seu objetivo. As coisas, entretanto, que não têm inteligência, as coisas inanimadas, só podem procurar um objetivo dirigidas por alguém que conhece e é inteligente. Uma flecha dirigida pelo arqueiro, por exemplo. Logo, existe algum ser inteligente que ordena todas as coisas da natureza para o seu correspondente objetivo. A este ser chamamos Deus. Aqui, o que está em jogo é a compreensão de causa final que é aristotélica. Lembra? o Aristóteles explica as coisas do mundo pelas quatro causas. Uma delas é a aristotélica. Uma delas é a final. A causa final diz que as coisas agem conforme a um fim. Se o fogo queima para cima e a pedra cai, qualquer coisa que não seja fogo cai, a explicação atual é força da gravidade. O Aristóteles não tinha essa hipótese. O Aristóteles dizia se um livro cai é porque ele deseja cair. Se o fogo vai para cima é porque ele deseja subir. Sim, era essa a explicação antes da hipótese da gravidade, se você não sabe. Saiba agora. Então, o Aquino fala assim, veja, até as coisas que não têm inteligência, o livro tipo fogo, elas têm uma intencionalidade. Ora, mas se elas não têm inteligência, essa intenção vem da onde? Explica essa, Teu. Essa intenção vem da onde? Olha, essa intenção só pode vir de algo que a gente não sabe de onde é, mas vem, vem. Esse algo, essa inteligência que dá intenção disso aqui cair, é Deus. Olha só que interessante. Então, para a gente fazer mais, de modo mais esquematizado, ficaria assim, a quinta via é a da causa final. Todo ser tem uma causa final. Tesouros têm a causa final de cortar objetos cortáveis, o homem tem a causa final de buscar felicidade. Lembra disso? Lembra disso? A causa final do homem é a felicidade, segundo Aristóteles? Assim, como a tesoura é conduzida por alguém, também, os demais seres são governados por uma causa final. Ora, existe uma causa final que governa a realidade. Essa causa final é Deus. Essa causa final é Deus. Então, assim, só me resta agora perguntar para você... Opa! Acabei de... Acabei de... de... fazer um acidente aqui no Eros. Ele estava embaixo de mim e eu me movi e o Eros... Desculpa, Eros. O Eros foi machucado. Depois eu vou lá ver como ele está. Só me resta dizer o seguinte. Explica essa, Teu. Tem muita coisa aqui que é interessante. E é claro, isso aqui não é definitivo. Muita gente contra-argumentou o Tomás de Aquino. Mas o meu papel aqui é só te explicar como ele chegou nessas vias. E, para mim, basta. Se você está interessado em saber se elas fazem ou não fazem sentido, vai atrás. tem muita coisa na internet interessante sobre isso. Mas é isso. As cinco vias, só para lembrar, ao contrário do que o Anselmo propunha, elas não partem de conceitos. Elas não partem de conceitos. Elas partem da constatação de como o mundo funciona para, a partir dele, derivar vias acessíveis a essa concepção geral de Deus. e, portanto, elas podem ser notadas mesmo por quem não acredita no Escrito Sagrado ou na Bíblia. Por isso que elas são bastante interessantes e é por isso que elas são estudadas também em filosofia. Certo? Chegamos ao fim. Na aula de hoje vimos o que é escolástica, investigando o que são as universidades na origem. Vimos a suma teológica, principalmente no debate metafísica ou teologia. Vimos como o Aquino concilia essas duas coisas, fazendo com que elas sejam entidades autônomas, campos de estudo autônomo, ainda que a filosofia auxilie a teologia e a ela sirva na prática. E a prova maior de que a filosofia serve a teologia são as cinco vias para a existência de Deus que nós acabamos de ver. Certo? Quero lembrar a você que se você enxerga valor no que a gente faz e, claro, está dentro das suas possibilidades econômicas, seja nosso apoiador o link está aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário. A partir de cinco reais você é bem-vindo e, é claro, se você puder doar mais, a gente agradece maximamente. Temos um Instagram e amanhã com a professora Fabiana Alessa nós discutiremos a aula de hoje às cinco da tarde no nosso canal do Instagram arroba isto não é filosofia tudo junto. Certo? Eu agradeço imensamente todos vocês que ficaram aqui até agora nos aturando. Muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado tudo que a gente falou aqui e é isso. É isso. Muito obrigado. Tchauzinho.